Hoje o microfone do Baixo Dores vai para as mãos das fãs das coleguinhas. Simone e Simaria respondem tudo que essa galera quer saber. Se liga aí. Gente! Gente! Simone e Simaria! Simone e Simaria! Meninas, qual é a melhor receita para curar a sofrência? Rapaz, ir para a festa, tomar uma de leve, né? De leve. Bebe muito que depois você não, né? E olhar para frente porque sempre tem alguém especial esperando por você, menina. Para de sofrer. Vocês participam das ideias dos videoclipes? Até hoje sempre foi assim. A ideia de ser do jeito que vai ser partiu de mim. E aí os meninos começaram a desenvolver as histórias em cima do que eu dei a ideia. Quero advogado, quero regime fechado com você. Meninas, de onde veio a inspiração para compor as canções? Das histórias das pessoas mesmo. A gente sempre está olhando as histórias das pessoas para poder escrever as nossas canções. Ou a gente mesmo. Nós dois não mais existe. Só ficaram 126 cabides. Qual a música mais importante do repertório de vocês? Cara, meu violão, nosso cachorro, né? Foi a música que levou a gente para o Brasil inteiro e até hoje eu canto e não me enjoo. É uma música que eu canto e ainda canto como se fosse o primeiro dia. Mas dessa casa eu só vou levar meu violão e o nosso cachorro. Qual foi a emoção de ter ganhado o prêmio Multishow e ter cantado na premiação? Ai, foi uma sensação tão maravilhosa. Um presente de Deus mesmo para fazer a nossa coleção desse prêmio querido e maravilhoso. Agradecer ao Brasil por tanto amor aos nossos fãs. Obrigada a todos vocês. Que Deus abençoe. Obrigada, gente! Onde surgiu o nome As Coleguinhas? O nome As Coleguinhas veio da nossa mãe que trata as amigas como colega. Ao invés de falar, oi amiga, tudo bem? Ela fala, oi colega. E aí lá no Nordeste tinha mania de gravar CD ao vivo no show e gravaram. A Simária falando para mim assim, que eu estava meio cansada, vai coleguinha, vai coleguinha. E aí ficou, o povo nos deu esse nome, nos apelidou e aí virou Simone e Simária As Coleguinhas. Meninas, como foi receber Jorge Matheus e Bruno e Marrone no DVD de vocês? Foi maravilhoso. Afinal de contas, eles são fantásticos, cada um com seu talento. Então, maravilhoso ter eles pertinho da gente, dividindo aquele palco. Foi um sonho realizado. Foi um sonho realizado. Foi um sonho realizado. Foi um sonho realizado. O ano chega na raiva Só de pensar em acabar isso me acaba Me acaba de um jeito que eu acabo voltando atrás E tudo se acaba em paz Como foi cantar junto com Anitta e Vete Sangalo no Música Boa? Foi massa. Foi top. Foi um momento marcante para nossa carreira. São duas cantoras maravilhosas, incríveis. Todo mundo adora. Então, pra gente foi incrível. Hoje sou feliz e canto Só por causa de você, você Hoje sou feliz, feliz e canto Só porque eu amo você O que vocês estão reservando para o futuro próximo? Muita música boa, né? Novos clipes, inovação no trabalho. Sabe, tudo que for para fazer as pessoas felizes A gente vem pensando, sabe? Quebrando cabeça para poder fazer as pessoas cada vez mais felizes. Mal sabia eu que já estava apaixonada Que sem você eu fico com a cabeça Música